Música Coisas que eu faço, pra vocês verem o meu nível de louca 1. Eu fico agradecendo a Deus e falando sozinha Por quê? Porque na minha cabeça, eu falando com Deus No reino dele, já que eu tô ali nos céus Vai facilitar a transmissão Já que ele vai precisar te fazer muito trabalho pra me ouvir Já que eu tô mais perto dele, eu tô ali nas alturas 2. 2. Eu fico olhando perto do mar Pensando. Gente, eu odeio pensar isso, tá? Mas minha cabeça é muito doida Ela faz umas coisas que eu não gostaria de pensar Então eu fico pensando assim, ó Se o avião caísse aqui, seria melhor Porque eu ia conseguir nadar, pois aqui perto tem alguma ilha E também tem pedras e rochas Então caso caísse o avião Eu conseguir me apegar em alguma rocha Ou eu conseguir voltar nadando até a praia Então eu fico meio que calculando o tempo Louca E eu também, eu fico olhando assim pra baixo Sempre na expectativa de ver Ou um cardume de peixes raros Ou uma baleia Ou golfinho Ou alguma criatura marinha que jamais subiu a superfície Mas pode ser que como eu tô ali de cima Eu consigo ter uma visão mais ampla Identificando animais novos, espécies novas Enfim, gente Eu fico fazendo tudo isso Enquanto eu estou voando ali Não tem nada pra fazer Falar, 40 minutinhos, sem internet Vou olhar aqui pra baixo e dar uma analisada Aí fica analisando a natureza sempre na expectativa de procurar coisas sobrenaturais Adivinha qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer agora Que eu voltei com o tempo pra casa Vamos ver se vocês vão adivinhar Vamos, amor O seu tempo aqui no meu quarto já rendeu o suficiente E do mesmo jeito que você entrou, você vai sair Ai, Rafa, o que que tá acontecendo? Só quem assistiu o podcast Que vai entender Mas essa planta, ela não era nem pra ela ter entrado ali no meu quarto Nunca era pra ela ter... Nunca... quem mandou ela ficar ali? Vamos, pra porta Porta de casa, vamos Pronto Ficou tudo? Agora, adivinha onde eu tô indo? Lá na Floricultura Comprar o quê? As flores que a Márcia disse que é bom ter em casa Ah, Rafa, mas você acredita tudo que ela fala? Se ela falou que é bom, que vai me trazer benefício Sim, por que não acreditaria? Vai me fazer bem, vai me trazer benefício Vai me atrair dinheiro, vai me deixar próspera Por que que eu não vou fazer? Aqui a gente só não faz mal pros outros Do restante, coisa que beneficia, amor A gente faz tudo Bom, a Márcia Sensitiva disse que essa planta aqui dá tesão Pois eu comprei umas 10 Aí essa daqui, ela disse que é boa ter no quarto Já comprei um buquê E aí a gente vai comprando Ai, mas que agosto me traga ele Ó, gente, o mês não traz nada não Entendeu? Agosto não te trouxe senso, quem dirá macho Ô, meu celular vive numa sujeira Parece que eu rolo com ele na bosta Vocês vão ver bastante aqui no sol por motivos de São Paulo nunca faz sol Então quando eu tenho, a gente tem que arrancar tudo que tiver Vitamina C, vitamina D, bronze Tá a dica, quer ganhar dinheiro? Calma aí, vocês acharam que era publi, né? Ó, primeiro dia do mês, o que que você faz? Você vai na porta da tua casa É, de fora pra dentro Você vai soprar canela E você vai falar essas frases aqui Vou escrever pra vocês não errar Eu vejo o povo postando assim no Twitter Ai, mas que agosto me traga Ô, gente, o mês não traz nada O mês vai te trazer novas oportunidades Você não levanta a tua bundona E fazer teus corre-meio não vai trazer nada Agora as bonitas ficam dentro de casa Ai, mas que julho Julho não vai trazer nada Pelo contrário, às vezes vai tirar Então é bom você acordar pra tua vida Deixa eu só fazer um desabafo aqui Existem dois eus Então vamos lá Tem o eu Eu, sóbria E o eu, bêbada São duas... Mentira que tem vários eus também Tem eu com tesão e tem eu com fome Mas eu quero falar só desses dois eus Inclusive, o meu eu, sóbria Odeia o meu eu, bêbada E vice-versa E o meu eu, bêbada Odeia o meu eu, sóbria Ah, mas o que que eles têm em comum? Eles choram com facilidade A única coisa que eles têm em comum É chorar com facilidade Então assim, ó Eu, sóbria Não me responsabilizo por nada Que o eu, bêbada, fez Ah, mas é a mesma pessoa Não São duas personalidades totalmente diferentes Ah, mas eu não posso te falar isso Posso sim, pois eu tô fragmentada Tem vários pedaços de mim Então o eu, sóbria Ele fala Ele é mais contido Ele gosta de conversar Ele fala baixo O eu, bêbada Ele grita Ele quer fazer graça Ele quer beijar Ele quer flertar Ele quer enhanhar Ele quer resolver todos os problemas Que o eu, sóbria Não consegue resolver Então eu quero abaçar o mundo Eu quero ir contra o mundo Aí na hora que o álcool sai O eu, sóbria Só se fode Porque aí ele tem que resolver os problemas Do eu, do eu, bêbada Então é onde gera aquela confusão O eu, bêbada É como se ele fosse Um bicho que ficasse Numa O eu, bêbada É como se ele fosse um monstro Então ele fica trancado Na hora que o eu, bêbada Sai da jaula Ele quer devorar Ele quer comer Ele quer consumir Ele quer fazer tudo Que o eu, sóbria, não faz Então ele toma conta do lugar Ele quer pegar tudo e todos Ele quer Ele quer tudo Deixo que ele me fala Ah, mas ontem, bêbada Você tava assim Ontem, bêbada Você fez isso Você falou certo Eu, bêbada Eu, sóbria Não faria aquilo Eu, sóbria Não ia me humilhar por aquilo Eu, sóbria Não ia correr atrás da humilhação Talvez corro Mas com um pouco menos Quilômetros Do que eu correria bêbada Porque se eu, bêbada Correria uns 15 quilômetros Eu, sóbria Correria, sei lá, dois Gente, péssio O Lucas tá com cachorro Já volto pra falar sobre isso É... Não conte comigo Pra educação desse cão Eu não sei educar cachorro, tá? Gente, beleza Eu consigo me conter E ajudar Mas eu não sei educar bicho Eu sou uma péssima mãe Porque eu mimo Ah, o Lucas Eu não sei educar cachorro O cachorro pinta e bora na minha cara O cachorro late Eu, claro, o que você quer, meu amor? Eu dou o que você quiser Ah, mas não pode humanizar cachorro Humanizo sim Ah, mas não pode dormir na cama com cachorro Eu vou dormir Ah, cachorro não pode subir no sofá Vai subir Porque eu não tenho boca pra falar nada pra um cachorro Um cachorro, eu acho que é o único ser O ser no planeta Que consegue me fazer de gato sapato E eu vou ficar, tipo Tá tudo bem O que você quer, meu amor? Não sei educar Não quero fazer parte da educação desse cachorro Já tentei educar o Snoop O Snoop é o cachorro mais animado que eu conheço Então não sei Então eu prefiro, tipo Só ser a tia babora Que de vez em quando aparece Sabe aquela tia gringa Que mora fora do país E aparece só pra dar um presente? Pode ser eu Não quero fazer parte da educação Porque eu não sei educar cachorro É isso Não sei cuidar de cachorro Porque eu não sei gritar Se o cachorro faz alguma coisa errada Eu não vou brigar Porque eu não sei brigar Porque eu tenho dó Se o cachorro chorou perto de mim Eu já vou me sentir um monstro Então eu prefiro não pegar essa bagagem de culpa Então tá Mas daqui a pouco eu volto pra falar do cachorro Eu já vou terminar o meu outro assassino Então tá Todos os problemas que o eu bêbada gerou E se você tiver alguma coisa pra falar pra mim Se eu fiz alguma coisa com você bêbada Resolva com o eu bêbada O eu sobra não tem nada a ver com isso O eu sobra já vai acordar mal De ressaca E também de ressaca moral Por causa do eu bêbada Então resolva todos os problemas com o eu bêbada Então assim, amor Eu não me responsabilizo por nada Com o eu bêbada Faça ou fale Resolva seus problemas diretamente com ela, tá Por exemplo O eu bêbada gosta de mulheres O eu bêbada chega em mulheres O eu sobra não Qual a probabilidade de eu chegar em alguém e falar Me dá um beijo, gata Não vai rolar Agora o eu bêbada, ele adora isso Mas como que eu faço pra desbloquear Essa personalidade sua do eu bêbada Três latão E é triste quando o eu bêbada aparece Porque eu juro pra vocês Eu fico uma semana Lidando com os problemas do eu bêbada Relembrando Eu tenho flashbacks do eu bêbada E eu tenho flashbacks vergonhosos Isso acaba com a minha semana Até a próxima bebedeira Esses flashbacks ficam na minha mente E eu odeio Ganhou uma colheira da Prada, meu amor Você sabe que a gente vai dividir, né Pra você é uma colheira Pra mim é uma choker Olha que tudo Olha essa choker Ela vai usar? Você quer? Óbvio, Rafael Ela disse que não, né, filha Não, é a colheira da mamãe Hum, deixa de peixe Rafaela É o quê? Você colocou seu pescoço? Uhum Ela só sabe que é dela Um presentinho pra essa princesona linda Que vai nos ajudar a tirar todos os encostos da costa do Lubli Pra quem não tá entendendo a turna cachorra Você tem os trechos aí do vídeo? Me manda Ó, meu amor Quem te designou Esse trabalho difícil de arrancar o encosto da costa do Lucas? Né? Deixa eu mostrar pra você Você foi escolhida pra tirar o chubaca Ai, meu amor Eu sou muito linda Olha o tamanho que ela é Eu sou muito grande E eu tô com essa barriguinha Com cheirinho de leite Bafinho de leite Deixa eu ver os dentinhos de leite Deixa eu mostrar pra galera Os dentinhos de leite Ó, já foi uma briga Pra escolher o nome dela Primeiro nome Quando o Lucas falou que ia ganhar uma cachorra Eu falei Ela vai chamar Elvira Elvira o quê? Elvira lata Aí chegou a Chloe Só que aí eu falei Lucas, ela tem que chamar a Xanaia A Xanaia tá latino A Xanaia tá uivano O grito de Xanaia Olha ali, a Xanaia Olha aqui Mas eu gosto de Chloe também Ou, mas essa é tudo Xanaia é o nome Diz o Lucas Que a raça dela, como chama? Bloody Showering Border Calling? Bloody Calling E diz ele que é a raça mais inteligente do mundo É capaz, gente, do Lucas Acha a cachorra burra A raça mais inteligente do mundo Fica burra Mas é Todo mundo fala que é a mais inteligente Né, filha? Parece que ela tá ficando igual o pai O meu amor Puxa tudo dele Menos isso Gente, eu posso falar uma coisa Que eu percebi nela? Amiga Amiga Não, ela é a cara da Vanessa Lopes Amiga Ela não parece a Vanessa Lopes? Olha isso, o rosto dela Amiga Ela tem alguma coisa Filha Eu acho que é o olho Deixa eu ver de novo Faz uma montagem Gente, ela não parece a Vanessa Lopes? Deixa eu mostrar as suas botinhas Parece que eu tô de meia Que calaio Olha aqui Ai, ela tá ficando o papo labrão Ai, meu amor E te bati As minhas galochinhas blancas Que calaio Que calaio Tô ficando com o choninho Ai, isso é Isso é o que eu tô fazendo? Tô deixando ela abrir minha boca Só que eu vi ela comendo bosta E aí eu esqueci Ela comeu? Comeu Filha Vai ficar com o choninho Gente, se eu falar pra vocês Que a Chloe Tá mais engajada que nós Deixa eu mostrar Olha 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 Os stories dela Olha o perfil da Chloe Gente, com 60 Gente Ela tá mais engajada que a gente Fazer publi Filha, nós pegamos o seu perfil pra nós Do Instagram, filha Da Rafa O PocCast E aí a Márcia Sensitiva Falou que era bom deixar a flor amarela em casa Pra atrair dinheiro Gente É um montanote Calma aí, gente Tá demais Que, Lucas? Fizeram um fã clube pra Chloe Gente, eu não tenho fã clube Pacão e Guedes Fizeram um fã clube pro cachorro Olha Eu não tô aguentando com ela Vou toda feira Com folha de espada de São Jorge Um monte de planta Ai, gente Eu vou botar ela aí na tua casa Junto com a massa sensitiva Eu acho Onde eu acho Alvin Eu esqueci o nome do negócio Que é negócio azul Pra limpar a casa Onde eu acho? Menina Energizada A gente tá tudo limpo aqui Protegida Que isso? Como? Vocês tão andando muito com massa Gente, alguém fala pro Lucas Que a cachorra não sabe ler Que ele comentou assim Na foto que eu postei Te amo, filha Como se a cachorra Tivesse acesso à rede social Ela lê, sim Como se a cachorra lesse E como se a cachorra Fosse responder o comentário Ela que tá pondendo os comentários Sim Eu sou muito feliz Ela ganhou mais um presentinho Gente, alguém que tá aqui A gente tava debatendo O que você parece? O que você parece? Vai A peça dos espantatubarões A passaria do Do Stuart Little O monstro roxo dos monstros S.A. A clone A nossa cachorra Que mais querem? Esse repertório E a jovem da sapa, dizem Alô Vou deixar o link aqui do podcast Vocês não podem perder Vai tá incrível Eu sou linda Sou cachorra Mas sou muito estranhadinha A minha mãe me dá um beijo Porque eu sou uma princesinha E agora você vai ver Se você não dá ração Eu sou muito bravinha Eu vou moeder a tua mão O meu pai é um folgado E ele não gosta de aposta E agora ele vai ter que limpar minhas bolsas Eu acabei de fazer um cocôzão Vai pegar com a pazinha Se não vou te dar um salgão E agora ele vai ter que limpar minhas bolsas E agora ele vai ter que limpar minhas bolsas E agora ele vai ter que limpar minhas bolsas E agora ele vai ter que limpar minhas bolsas E agora ele vai ter que limpar minhas bolsas E agora ele vai ter que limpar minhas bolsas